Desculpa em laço eu sou bue, com esta música de bue, Remix Viradaria, inspiração tá bue, vivos da memo bue Ué, 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 toda coisa tá bue Queremos todos mesmo bue, tá na moda como bue Ué, ué, ele gosta bue, e ela gosta bue, minha dama é fofa é mesmo bue Onde passa deixa bue, quando vejo fico bue, bue O charme dela, o corpo dela Tô muito afundado e todos lados, well-wee E pelo mundo, já é gosto, ué Eu sou fudido, tu já sabes que eu danço, ué Não é mentira, sou verdade, ué, ué E ué, de jogo de pêta, tipo o superlém Mas cada um que se torne, onde eu vou saber, né Diretamente de neguete, ou a mim de fé Até pirataria, já ouviste-se E meu destino é já feito, ué, ué, ué On s'en fout do meu passado, ué, ué, ué J'ai rien a prouver, ué, ué, ué Si eu sou lá, c'est verdade, ué, ué, ué E meu destino é já feito, ué, ué, ué On s'en fout do meu passado, ué, ué, ué J'ai rien a prouver, ué, ué, ué Si eu sou lá, c'est verdade, ué, ué, ué Ela gosta, 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 ué E meu destino é já feito, ué, ué, ué On s'en fout do meu passado, ué, ué, ué J'ai rien a prouver, ué, 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 ué Si eu sou lá, c'est verdade, ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué Si eu sou lá, c'est verdade, ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué